A CIDADE NO BRASIL Se pudieron irme Pero por eso De esos que no son de mi luz Me di cuenta que es por eso Sonido vivo Como creer en noche Se me meten Le digo Lo perdí, ese Lo perdí Lo perdí Si te lo saqué de lo perdí Yo traigo eu me convidei em torno eu me tomo com esse do outro de todos esses tempos eu me chamo essa mão sempre para a senhora do outro de vocês mas eu me tornei assim eu... eu... eu me disse... E aí Adão E aí O que é eu? E aí E aí Tu E aí Tma E aí E aí E aí E aí E aí São Seguindo! Seguindo! Seguindo!